Já vimos que algumas regras do futsal sofreram atualizações neste ano de 2020. Regras essas que já estão em vigor e devem ser respeitadas para o desenvolvimento do jogo. E nesse vídeo vamos falar sobre as mudanças na regra do arremesso de meta. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, já se inscreva logo e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Será arremesso de meta sempre que a bola ultrapassar inteiramente a linha de meta pelo alto ou pelo chão após ter sido tocada ou jogada pela última vez por um jogador da equipe adversária. A reposição da bola acontece sempre que o goleiro defende a bola. E a diferença entre a reposição da bola e o arremesso de meta é que o arremesso de meta é sempre que a bola sair pela linha de meta. Durante a reposição da bola, quando o goleiro defende, pode ser feito com as mãos e também com os pés. Inclusive o goleiro pode soltar a bola para ele mesmo sair jogando. Já o arremesso de meta deve ser feito apenas com as mãos, de qualquer ponto da área. A bola estará em jogo assim que sair das mãos do goleiro. E não precisa que a bola saia da área de meta. Ou seja, o jogador poderá receber a bola dentro da área. Apenas os adversários devem permanecer fora da área até que a bola saia da mão do goleiro. Se caso o goleiro lançar rapidamente a bola mesmo com o adversário dentro da área e ele não interferir no arremesso, o árbitro dará continuidade à partida. Se caso esse adversário atrapalhar o lançamento do goleiro, o árbitro aplicará um tiro livre indireto. O arremesso de meta deve ser realizado em um tempo máximo de 4 segundos a partir do momento em que a equipe esteja preparada para a execução ou desde que o árbitro dê o sinal para colocar a bola em movimento. Se caso o goleiro ultrapassar os 4 segundos, será concedido a favor da equipe adversária um tiro livre indireto que será cobrado com a bola sobre a linha da área no ponto mais próximo onde ocorreu a infração. Lembrando que no momento da execução do arremesso de meta, o goleiro não pode ultrapassar com a mão que estiver de posse da bola a linha da área. Se caso o árbitro detectar que a bola saiu da linha da área, será uma infração de jogo. E após o goleiro executar o arremesso de meta, a bola não pode ser devolvida voluntariamente ao goleiro em sua meia-quadra, sem que antes seja jogada ou tocada por um jogador adversário. E o goleiro nunca poderá pegar a bola com as mãos caso ela tenha sido tocada voluntariamente por um jogador de sua equipe. Se isso acontecer, o árbitro deve penalizar com um tiro livre indireto. Ou seja, se a bola for recuada por um companheiro de equipe, jamais o goleiro poderá usar as mãos para receber a bola. E não poderá receber nem com os pés mais de uma vez no seu campo de defesa. Para as equipes de base das categorias sub-7, sub-9, sub-11, sub-13 e sub-15, o goleiro não poderá lançar a bola além da linha central. A bola não poderá mais ser lançada para a quadra de ataque em uma ligação direta do goleiro para o ataque. Isso apenas nas categorias citadas. Essa restrição tem como objetivo promover a criatividade do jogo e o desenvolvimento técnico dos jogadores nas categorias iniciais. E se caso isso acontecer, a equipe do goleiro infrator será penalizada com um tiro livre indireto, sendo a bola colocada na linha divisória da quadra no local mais próximo em que ela ultrapassou. Lembrando que essa regra específica é apenas para as categorias de base. As categorias sub-17 e superiores não mudou nada quanto ao lançamento para a quadra de ataque. O goleiro poderá sim arremessar a bola para o campo de ataque. Continua tudo normal. E lembre-se que se o goleiro lançar a bola direto ao gol adversário, não será válido o gol. Mas se caso tocar em qualquer outro jogador antes de entrar no gol, o gol será sim válido. Espero que você tenha prestado muita atenção em cada detalhe da regra para não cometer nenhuma infração durante o jogo. E não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e qualquer dúvida, deixe aí nos comentários porque estamos aqui para te esclarecer tudo sobre o futsal. Tchau. 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 Tchau.